Bom dia, meus amados. Estamos aqui mais um sábado, 27 de janeiro de 2024. Hoje eu vou trazer um tema que já há alguns dias a orientação da minha equipe espiritual me pede para falar sobre esse assunto, porque em pouco tempo nós vamos precisar ter muito discernimento em virtude do momento que a Terra está passando e a humanidade também junto com ela, que é o contato. Então o tema de hoje, podemos dar o título Os Humanos e os Extraterrestres. Podia também ser dado o nome de O Contato, porque na verdade o contato propriamente dito vai acontecer de forma que não deixe nenhuma dúvida e que deixe também de ser dito por muitos incrédulos que tudo é teoria da conspiração, porque na verdade aquilo que foi considerado ficção é a realidade real e aquilo que nós conhecemos até aqui podemos dizer que foi uma ficção ou uma ilusão. A verdade é o próprio apocalipse, porque sem a verdade a humanidade não dará o seu salto quântico em termos de consciência. Enquanto a ilusão tomou conta, a verdade sempre foi relativa, nunca foi absoluta, porque na ilusão não existe verdade. Existem sim, apenas partes de verdade, e é essa verdade que vai realmente libertar a humanidade definitivamente. Aquela parcela que vai fazer a ascensão, obviamente. A parcela que não vai ascensionar ainda vai ficar na ilusão pelo tempo necessário. Em outros mundos, obviamente, não mais aqui no planeta Terra. As pessoas estão fazendo um pouco de polêmica, porque a desinformação ainda persiste, capitaneada pelos globalistas, aqueles que realmente não querem a ascensão da humanidade. Está previsto, agora nos momentos finais, algumas escaramuças, como se diz, algum teatrinho, por parte daqueles que não querem entregar a rapadura, como se diz no popular, né? São os dominantes, os dominadores, aqueles que estão nos cargos de poder e que muitas vezes nem sabemos quem são. Porque aquelas pessoas conhecidas não são nada mais, nada menos do que marionetes encomendadas para ocupar as posições, porque se falhar, bota outro e pronto. Agora, os verdadeiros arquitetos do mal não se mostram e a humanidade muitas vezes nem imagina quem são. São aquelas almas encarnadas, híbridas, que se associaram às trevas quando elas resolveram realmente tomar conta da humanidade em todos os segmentos. Nós já falamos aqui muitas vezes sobre as guerras galáxias, as guerras de Órion e a vinda dos arcontes para o planeta Terra e depois as outras raças também satânicas e aí, através dos hibridismos, transformaram a humanidade em um verdadeiro plural, né? Onde alguns sempre estiveram no poder e dominando toda a massa humana. Esse tempo vai terminar porque o plano divino já previa tudo e permitiu o que era permitido, porque tudo se resume em evolução. Tipo, hoje, ainda existem algumas pessoas agindo, amando das trevas e ainda está sendo permitido pelo alto porque não está terminada a limpeza e não está terminado também o currículo das lições a serem aprendidas por parte da humanidade. Se alguém ainda está sofrendo o domínio das trevas em alguns lugares, em alguns segmentos e isso a gente vê muito visivelmente hoje é porque ainda tem consciências que precisam despertar senão já teria sido resolvido há muito tempo. Mas o que importa não são os meses ou alguns anos onde as trevas ainda predominam mas sim as consciências que podem ser libertas, que podem ascensionar. E esse é o resultado porque são os frutos de toda essa seara, deste planeta imenso e maravilhoso que é o planeta Terra. Os extraterrestres, quem são os extraterrestres? As pessoas dizem, ah, não existem. Bom, eu posso dizer para vocês que cada um de vocês é um extraterrestre. No texto de quarta-feira última foi colocado em algumas considerações que nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo. Assim como os humanos atuais, os povos adâmicos, antes ainda estiveram aqui outras civilizações. Há muitos milhões e bilhões de anos a Terra já tem civilizações aqui. Tanto é que logo nós vamos conhecer coisas, saber coisas que até agora ninguém podia imaginar. Que são as provas das civilizações. Não precisa nem ir muito longe, porque nós já sabemos da civilização da Lemúria e depois da Atlântida. E muito antes a civilização do continente chamado Mu. São tempos remotos. Atlântida foi a última, terminou de afundar há 13 mil anos, embora ela afundou em etapas, mas a última parte se foi há 13 mil anos. Praticamente há muito pouco tempo, comparado à idade que a civilização da Terra possui. A Lemúria, algumas informações dizem que foi há 700 mil anos ou mais. E o continente Mu foi antes, bem antes que a Lemúria. Nas próprias pirâmides do Egito, por exemplo, que são bem conhecidas, até hoje as pessoas não têm como identificar o tempo exato, mas elas remontam ali a bem mais de 20 mil anos, talvez mais de 30 mil anos. Então foram civilizações recentes. Mas antes disso, também existiam outras civilizações, outros extraterrestres por aqui. Porque os mundos sofrem transformações, mutações, as humanidades vão se substituindo a fim de evoluírem de uma forma ordeira e, como eu sempre digo, em espiral. São ciclos, ciclos. Como agora, a Terra vai terminar. Um grande ciclo de provas e expiações com frequência de terceira dimensão. E aquelas entidades extraterrestres que vieram há muito tempo. Tem algumas citações, alguns livros. Eu lembrei agora daquele livro, eram os deuses astronautas. Eu acho que é do Van Däniken, né? Se eu não me engano. Se eu estiver enganado, depois não leve em consideração. Mas parece que é. Por que os deuses astronautas? Porque antigamente vinham seres extraterrestres, através das suas naves, e eles se faziam passar por deuses, porque não eram humanos. E, na verdade, não eram deuses coisa nenhuma. Eram aqueles escuros, como se chama, os da non-luz. Eles vinham, primeiramente, para explorar os recursos da Terra. Mas, depois, resolveram tomar conta da humanidade também. Então, sempre houve, aqui na Terra, invasões. As forças da luz nunca invadiram, porque não precisa. Não é preciso estar nem presente para fazer alguma coisa. Eles têm o poder de fazer diferente, sem estar aqui fisicamente. Mas, as sombras, a gente sabe que não criam quase nada, comparado com a luz. Então, eles precisam da presença física, inclusive. E eles estiveram aqui, estavam aqui, e nos últimos tempos, principalmente a partir de 1950, quando entrou o último século da transição planetária, eles começaram a agir com mais força, porque eles sabiam que o tempo deles estava terminando. Então, eles tinham, já, muita tecnologia. Antes, de 1950, já havia contato entre humanos e extraterrestres de outros mundos. Havia naves que faziam as viagens interplanetárias através dos portais. Mas, nunca anunciaram para a humanidade, porque a humanidade não podia saber. A humanidade sempre foi controlada. Então, o que podia ser dito, o que podia ser mostrado. O que não podia ser dito e nem mostrado. Tudo isso foi um programa. Daqueles que queriam manter toda a humanidade sob controle, sob escravidão. Que hoje ainda existem na forma dos encarnados, porque os desencarnados já foram levados todos embora. Esses seres, alguns ainda permaneceram até pouco tempo nos subterrâneos. Mas, encuralados, eles não tinham mais para onde ir. Então, aos poucos, eles foram sendo capturados pelas forças, sim, galácticas da luz. Porque agora, nos últimos tempos, nós estamos realmente sendo ajudados por essas forças. Porque a limpeza do astral da Terra, os humanos não teriam condições de fazer. Aliás, não teriam condições de fazer nem a limpeza dos encarnados que representam as trevas. Por isso, nós sabemos que tem ali a aliança da Terra formada por humanos e por extraterrestres encarnados na fisicalidade, como humanos. Já falei sobre isso também, não sei se vai dar tempo de falar alguma coisa no áudio de hoje. Mas, enfim, o que é para dizer aqui é uma forma de esclarecer as pessoas porque poderemos ter falsas bandeiras de extraterrestres. O que isso significa? Os dominadores do mundo que estão vendo que o poder deles se esvai como uma névoa fina a cada minuto, a cada dia, eles vão perdendo o poder. E eles estão tentando todas as alternativas que eles chamam de agenda para poder controlar a humanidade definitivamente sem perder esse comando. Então, as guerras eram uma das maneiras de exterminar a humanidade. Porque eles dizem assim, se o planeta não pode ser nosso, não vai ser de ninguém. É o típico modo de pensar daqueles que não têm escrúpulos, né? Se não é meu, não é de ninguém. O modus operandi, como se diz, das forças trevosas. As guerras, depois daquela segunda, que terminou em 1945, houve um período muito tenso, porque eles queriam acabar o serviço que eles começaram. Por isso tem aquela citação do Chico Xavier da data limite, 50 anos, a partir de 1969, que findaria em 2019. Se não houvesse uma hecatombe nuclear, nesse período de 50 anos, a Terra estaria livre do armadidão. Então, em 2010, como a gente sempre fala, tudo lá na frente já está resolvido. Nós estamos sempre com o efeito retardado da coisa. Então, em 2010, no plano mais elevado, se sabia já que 2019 já tinha chegado sem esse conflito nuclear. Por isso, a linha de tempo foi mudada em 2010. Os da não-luz, sabendo disso, apressaram a sua agenda, que era para 2050, no final da transição planetária, para 2030. A famosa agenda 2030. Então, eles tentaram outras maneiras. Continuaram tentando guerras, mas não conseguem criar um conflito mundial. Apenas conflitos localizados. Porque não é permitido. Não é permitido. Se eles quisessem lançar os mísseis, os mísseis simplesmente não vão funcionar. Por quê? Como disse um dia uma mensagem de Astar Sheran, dos pleiadianos, que é o comando Astar, ele disse que é impossível uma guerra nuclear agora, porque as ogivas estão lá nos seus paióis, nos seus porões, em quantidade suficiente para destruir a terra dez vezes ou mais. No entanto, eles retiraram as pilhas dos controles. É uma forma de expressão, obviamente. Significa o quê? Que não vai funcionar. Se você tem o controle de uma TV sem pilha, você não liga, nem desliga, nem muda de canal. Não faz nada. Pode jogar fora. Fique inoperante. Então, eles não conseguem as guerras. Não conseguem, através de criar certas viroses pelo mundo, para dizimar a população. Não conseguem, através de elementos químicos. Não conseguem, através de nenhuma outra forma. Tentaram disso, tentaram daquilo, e nada dá certo. Agora estão tentando uma crise mundial de alimentos. Estão atacando todo o setor produtivo para criar a escassez de alimentos, principalmente. De energia, de alimentos, enfim, de produtos, mas principalmente alimentos, que é o que mais causa temor à humanidade. Não vão conseguir também, porque há um plano divino que está acima de tudo e de todos. Há, então, a possibilidade de outros tipos de falsas bandeiras, e uma delas é a invasão alienígena. Eles estão tentando forjar uma falsa invasão. Eles tinham, a princípio, guardadas naves que existem aqui na planeta Terra, muito bem escondidas, que sempre utilizaram há mais de um século, que estão utilizando elas. e com essas naves, eles iam realmente apavorar as pessoas. Parece que isso também já não conseguem mais, parece que já foram destruídas essas naves, ou pelo menos a maioria. E alguns seres que ainda estavam por aí também foram retirados, removidos. Então, agora, eles estão tentando criar uma narrativa dizendo que todos os extraterrestres são do mal. Porque quando vierem os extraterrestres legítimos e benevolentes, a população fica contra eles e a favor dos globalistas. Nós devemos estar muito bem instruídos e atentos para não entrar nessa narrativa. Porque senão podemos enfrentar um período turbulento sem a necessidade. Está tudo muito bem esquemado pelo plano divino, Mas a humanidade, ainda na sua ignorância, de um modo geral, está dificultando esse tipo de ação. Porque a humanidade está sendo enganada constantemente. Porque a mídia, ela é tão asquerosa que ela não fica mais nem envergonhada das suas próprias narrativas e mentiras. Isso está ficando tão visível que, eu diria, somente um ser que não tem a mínima inteligência ou, pelo menos, não tem nada de consciência para poder ser enganado. Mas tem gente que ainda está nessa situação, infelizmente. E isso pode atrapalhar um pouco os eventos finais. Então, a hora que aparecer extraterrestres, a recomendação é tenha a certeza que são nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares de outros mundos. Não tenha medo. Fique do lado daquele que vem ali para te ajudar e não aquele que está aí para te devorar. Literalmente. As falsas bandeiras são tentativas. Nada vai funcionar. Nós temos essa certeza já dita repetidas vezes. Nada que eles tentem vai dar certo. Mas pode criar tumulto. Vamos evitar os tumultos desnecessários. Afinal, a gente tem que ter um pouco de consciência para nos ajudarmos também uns aos outros. Sem a necessidade de esperar que venha o auxílio. Porque tem coisas que só dependem de nós. Os nossos irmãos galácticos estão ali em quantidades que é impossível saber. Saber. Provavelmente existe mais extraterrestres hoje ao redor da Terra do que humanos encarnados aqui na Terra. São milhões de naves de todos os tamanhos e formatos de várias partes do universo desta galáxia e de outras galáxias. E ainda não estão se mostrando porque eles não querem assustar a humanidade. mas vão se mostrar. E vai ser muito em breve. Mas isso podem escrever ali. Vai ser muito em breve. Já estão se mostrando com algumas pessoas cada vez mais. Para pessoas que têm a credibilidade também. E as provas vão começar a aparecer e depois eles vão se mostrar literalmente. Porque até agora eles estão numa energia camuflada que os nossos olhos físicos ainda não podem ver se não é permitido. Quando eles aparecerem nós vamos sim poder ter contato com eles. eles não vão aparecer na forma humana porque eles vão se mostrar como eles são na forma deles humanoides mas não humana. Mas há também extraterrestres já em forma humana encarnados para ajudar a fazer o trabalho aqui dentro o trabalho interno. já falamos sobre entrantes e também sobre extraterrestres encarnados agora. Aliás muitas dessas crianças que nascem hoje não são almas que estavam fazendo a roda de samsara aqui na terra. São almas que estão vindo de outros mundos já na forma humana para ajudar a ancorar essa energia e fazer o processo da transição final. Então se você tem um filho ou um neto recente de 2012 para cá muitos mas agora nesses últimos anos principalmente 2021 22 de 2020 para cá mas 2021 22 23 muitos e dizem que agora praticamente todos parece que acabou a troca de espíritos é claro que tem aqueles que estão desencarnando agora e que ainda vão voltar para a nova terra alguns estão voltando outros vão voltar depois do final da transição temos que entender isso também não dá para colocar como regra geral porque não existe uma regra geral há muitas variáveis há muitas possibilidades assim como também os extraterrestres são muitas famílias são pleiadianos arcturianos andromedanos de tantas outras raças porque raças são formas tem os humanoides tem os insectoides tem os avians tem os felinos tem os aracnídeos tem os draconianos reptilianos enfim quantas formas né isso para dar alguns exemplos então mesmo dentro dos humanoides existem não sei quantas infinitas raças só para citar algumas a forma humanoide é aquela que tem um formato de corpo humano né o humano da terra tem esse corpo que nós conhecemos e nós vivemos nele mas forma humanoide por exemplo os pleiadianos tem forma humanoide os arcturianos também né os andromedanos também então são quantas né se vamos saber quantas talvez sejam milhares ou talvez milhões mas enfim nós estamos na forma humana humanoide mas nós podemos ter vivido já em outras formas em outros tempos assim como nossos fractais nossas partes da nossa consciência superior estejam em outras formas em outros mundos então os extraterrestres estão extraterrestres para nós no momento porque nós também na maioria somos extraterrestres estamos na terra agora encarnados na forma humana somos da família da terra mas a nossa família de alma ela não é da terra é extraterrestre também já falei sobre monadas né que não se sabe o número de pedaços da nossa consciência monádica mas eu me dá uma impressão e às vezes me vem essa quase certeza que se 12 um átomo semente se divide em 12 essas 12 em 12 são 144 superalmas e depois tem as almas e os fractais eu não sei se esse número depois não chega a 144 mil porque é um número muito citado 144 mil é possível que nós sejamos sim uma parte em 144 mil então veja o tanto que a nossa consciência é grande se nós sabemos o que sabemos hoje nesse pedacinho de nada nessa migalha imagina o conjunto todo o tamanho que isso se transforma vamos ver aqui se tem mais alguma coisa para para dizer porque eu tenho que também aproveitar para responder certos questionamentos que são feitos nos últimos dias nas últimas semanas e daí a gente junta o útil ao agradável né então sobre os extraterrestres eles virão sim em breve publicamente e todos vão perceber e nós podemos sair de mondadas com ele como já falei tantas vezes sair de mondadas com eles e podemos entrar nas suas naves e dar uns passeios isso aí está no projeto do contato que não vai demorar muito nós estamos agora em 2024 início do ano e temos menos de dois anos ou pouco mais porque datas são datas o fechamento da janela de tempo de 50 anos que finaliza em 2025 seria o final do ano né então aí em torno de dois anos para ver grandes coisas acontecerem aquilo que nós não vimos até aqui nós vamos poder ver daqui em diante faremos sim o contato eles estão hoje trabalhando mais na segurança da terra sempre fizeram esse trabalho um trabalho que os humanos não tinham condições de fazer aquilo que os humanos têm condições de fazer obviamente vai sobrar para nós né cada um faz a sua parte eles também vão trazer aquilo que nós não temos aqui certas tecnologias muitas tecnologias que a gente nunca imaginou existir não temos nem noção porque não conhecemos não sabemos as tecnologias de cura de replicação replicar as coisas sem ter que usar da natureza né principalmente comida materiais construir coisas em harmonia com a natureza porque a terra vai se transformar num verdadeiro jardim do éden então isso em muito pouco tempo a partir do contato dos extraterrestres até por volta de 2050 e alguma coisa nós vamos reformular esse planeta ajustando ele numa harmonia perfeita entre os reinos entre o clima e entre tudo né muita coisa vai mudar vai mudar desde o sistema energético de transporte alimentício sistemas de saúde de cura financeiro né os sistemas todos vão mudar porque as tecnologias vão chegar e nós vamos ter recursos e condições muita coisa vai se começar a produzir sem custo nenhum apenas usando a energia taquiônica que é a energia da luz que está chegando agora que eu já falei sobre isso muitas vezes que a energia é produzida pela luz e ela passando pelas pelas técnicas né da transformação através dos taquios materializamos qualquer coisa inclusive os alimentos as casas os veículos de transporte enquanto forem necessários ainda porque é um tempo de transição de mudanças como vai ser nós ainda precisamos esperar um pouco porque a nossa imaginação pode ser fértil mas não temos condições ainda de nem imaginar o que essas tecnologias vão proporcionar para a humanidade mas tudo que você puder imaginar de bom coloque vezes dez vezes mil vezes um milhão e ainda assim talvez não se chegue lá portanto vamos confiar naquilo que está por vir vamos sair dessa crise de medo de insegurança porque isso aí é uma arma ainda utilizada para nos imobilizar o medo paralisa e o medo produz energia de baixa frequência a energia psíquica que vai alimentar mais um tempinho aqueles que vivem dela tudo tudo está muito muito próximo nós vamos ver grandes modificações inclusive físicas é os polos magnéticos da terra estão mudando já estão quase alinhados já quando se fala em polo magnético vamos entender que não são os polos geográficos né o polo sul e o polo norte estão lá ainda frios cobertos de gelo mas os polos magnéticos é uma inclinação do eixo magnético da terra é a entrada de luz ela tinha sido inclinada se não me engano em 25 graus pelos próprios extraterrestres da não luz que fizeram isso de propósito para que a terra recebesse ainda menos luz e as consciências humanas ficassem ainda mais encobertas pelos véus né aí seria mais fácil dominar a humanidade com essa com esse novo posicionamento do eixo magnético da terra a luz vai incidir bem mais forte e essa luz já chegando também com a frequência mais forte vai potencializar cada vez mais a mudança de tudo que existe aqui porque se tudo é criação da luz mudando a intensidade e o tipo da energia da frequência dessa luz muda tudo que tem aqui toda a criação tudo que é vida então nós estamos mudando nossos corpos para base cristal que era um carbono e aliás falar em carbono essa narrativa do carbono diminuir o carbono da terra porque vai isso aquilo isso aí é uma narrativa para assustar as pessoas tudo que é carbono vai deixar de existir obviamente que não precisa fazer absolutamente nada porque a natureza vai fazer isso por conta própria é parte da mudança do planeta da terra é parte da transição então diminuir o carbono o carbono vai desaparecer não vai existir mais aqui tanto que os corpos não vão mais apodrecer mais adiante por isso os humanos também não vão mais morrer nem os animais os alimentos vão ser produzidos através da materialização da luz não é preciso mais plantar não é preciso mais colher não é preciso mais matar animais tudo vai ser comido inclusive carne sim nós vamos comer carne da boa sem matar o animal porque nós vamos produzir a luz que cria um animal vai criar o bifezinho no teu prato da melhor qualidade sem nenhum hormônio sem nenhum químico dentro sem nenhum problema então a questão não é deixar de comer carne é deixar de matar os animais porque os próprios animais já não estão mais matando como antes tanto que antigamente gato comia rato hoje é difícil você ver um gato comer rato um exemplo entre tantos obviamente que ainda não está tudo mudado mas vai mudar sim vamos ver se tem mais alguma coisa aqui porque as vezes a gente faz uma anotaçãozinha para não deixar alguma coisa fora então como que a gente vai se assustar dos nossos irmãos galácticos se eles vão vir para o nosso bem vão trazer todas essas tecnologias vão nos ensinar porque nós precisamos reaprender muita coisa nós vamos ter na consciência inata lembrar mas nós vamos lembrar das vidas passadas tudo aquilo que nós já aprendemos mas tem coisas que nós vamos ter que reaprender porque a terra vai deixar de ser aquela energia de terceira dimensão aquela frequência nós vamos ter que adaptar o nosso conhecimento adquirido aqui as novas energias que chegam porque você vai ter ingredientes diferentes para fazer um bolo não mais aqueles que você conhecia ou que aprendeu em algum momento então alguém precisa te dar as dicas né e nós vamos ter assessoria sim dos extraterrestres né vamos em as tecnologias novas gratuitas porque tudo vai começar a ficar gratuito com o tempo o próprio dinheiro vai ser desnecessário terá um tempo que ainda precisam de recursos depois não vai mais ser necessário então nós vamos despoluir as matas os rios o ar a própria terra vamos limpar vai ter tecnologia para tudo nós vamos trabalhar ali vamos supor 25 anos um exemplo pode ser mais pode ser menos 2025 2030 até 2050 55 por aí vamos preparar esse nosso planeta num verdadeiro jardim vai ser um trabalho maravilhoso gratificante vamos ter todos os recursos e todas as tecnologias no nosso ao nosso alcance nas nossas mãos e essa grande quantidade de tecnologias vão ser trazidas sim pelos nossos irmãos galácticos e não tem nada a ver com seres do mal porque a terra foi cercada de naves com raças que são especialistas em proteção se algum espertinho da non-luz tentar chegar perto da terra ele vai ser capturado porque a terra é o último reduto das trevas nesta galáxia nesta galáxia não tem não tem mais o mal nós estamos finalizando o sistema solar nosso era o último recanto agora a terra sobrou desde que Marte e a lua foram limpas ano passado ou dois anos atrás agora sobrou a terra e não vai demorar muito agora as coisas estão realmente se apressando porque o tempo urge a luz gama a luz adamantina que chega ao planeta terra através do nosso sol já está ali só não está ainda sendo liberada está sendo colocado tipo um filtro na frente porque se vem antes da hora certa vai causar problemas porque é como você ir lá assar um pão no forno se você coloca de cara uma temperatura muito alta você vai queimar o pão e não vai cozinhar ele então é preciso colocar as coisas na medida certa temperatura certa assim é o planeta terra a energia que está chegando precisa ser dosada na medida que as consciências possam absorver também claro que tem consciências que vão ter problemas e vão ser removidas da terra porque não vão suportar mas isso faz parte da troca de espíritos da terra sempre foi assim as pessoas que nasciam um dia iam deixar esse planeta através do desencarne da alma e o corpo indo para a terra talvez algumas coisas se apressem mas está tudo dentro de um projeto e esse projeto ele é aquilo que nós chamamos de plano divino nada e ninguém pode mudar não há a mínima possibilidade porque quem criou este planeta tem o controle dele sempre teve e nunca vai deixar de ter e não é a sombra que cria planetas é a luz a sombra nunca criou nada já foi dito isso tantas vezes portanto nada de temores porque os humanos estão sendo protegidos e amparados mais do que nunca se houve um tempo em que os extraterrestres amedrontaram a humanidade foi o tempo que estava permitido para que alguma coisa se construísse se fizesse se aprendesse aqui através dessas escaramuças mas agora quando já disse aqui há uns 4 ou 5 anos atrás o criador deu um basta chega acabou acabou o recreio agora vamos falar sério vamos para a sala de aula vamos aprender então o basta foi dado e as coisas agora se finalizam rapidamente mesmo que aos nossos olhos pareça que as coisas estão difíceis que o caos está grande como sempre dizemos o caos é a maior prova de que algo realmente está mudando não existe mudança sem caos impossível você não reforma uma casa sem a bagunça a bagunça é necessária é a prova do trabalho sendo feito e está sendo feito e está sendo finalizado tá bom então agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês namastê agora eu vou